É uma imensa satisfação estar aqui para, junto de meu pai, homenagear a todos os pais e relembrar neste dia a grande alegria de estarmos juntos e podermos conviver e, aqueles que não têm, relembrar as histórias bonitas da vida dos seus pais. Com uma música autoral do meu próprio pai que diz Papai, hoje é seu dia. Então, alegria e a minha satisfação também em estar cantando para o meu filho, ele que também deu uma boa contribuição nessa letra, e homenagear o meu pai e a todos os papais. Papai, quando eu me espero, vejo quem se lê do céu e o destino no céu, em suas palavras humilde, quanta segurança para ensinar. Um tempo de muita alegria, quando todo dia eu podia ouvir histórias que o Senhor contava, elas me alegravam antes de eu dormir. Histórias que o Senhor contava, elas me alegravam antes de eu dormir. A minha homenagem, papai, manifesta agora em afável canção que canto com todo carinho para expressar a minha gratidão. Papai, com sinceridade, hoje é teu dia, vou te confessar. Meus olhos sentem-se de saudade desse tempo bom que não vi passar. Mas tudo passa tão depressa e ao nos darmos conta o tempo já se foi. Agora brinca com seus netos, tocando pra eles carreta de boi. Agora brinca com seus netos, tocando pra eles carreta de boi. A minha homenagem, papai, manifesta agora em afável canção que canto com todo carinho para expressar a minha gratidão. A minha homenagem, papai, manifesta agora em afável canção que canto com todo carinho para expressar a minha gratidão. Hoje os seus cabelos brancos, marcas que o tempo ruim você deixou. Sente-se aqui nesse banco, vamos relembrar o tempo que passou. Minha voz embarga na garganta, mas eu sigo firme os carinhos seus. Reza a Deus todos os dias para que ilumine os caminhos teus. Reza a Deus todos os dias para que ilumine os caminhos teus. A minha homenagem, papai, manifesta agora em afável canção que canto com todo carinho para expressar a minha gratidão. A minha homenagem, papai, manifesta agora em afável canção que canto com todo carinho para expressar a minha gratidão. Que canto com todo carinho para expressar a minha gratidão Que canto com todo carinho para expressar a minha gratidão